Opa, agora sim, voltamos, voltamos, é isso aí, programa Revival, já voltamos aqui com o nosso convidado do lado esquerdo do bagaça aqui, DJ Arthur R. Opa, hoje nós estamos atrapalhando aqui, viu, opa, boa noite, boa noite galera, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, falar um pouquinho da minha história, tocar umas músicas bacanas que fazem parte da minha trajetória como DJ, um produtor musical também, muita coisa bacana pra falar. DJ Arthur Henry, DJ produtor, DJ produtor musical. Isso aí, tudo? É, radialista, editor de áudio, programador musical, que eu tenho DRT de programador musical, de rádio. Começou, começou, começou cedo. DJ, não é mal, festinhas, em 88, então há 28 anos. Você tá há 28 anos já tocando ou ator? Tocando há 28 anos, profissionalmente desde 91, então 25. Desde 91? 91, meu primeiro cachê foi em 91. Aí foi numa pista de patinação chamado Bad Wolf, na Alemoema, no meio da Bijaú. Mas assim, pra você chegar até isso aí, tem um caminho, tem um caminho, tem um caminho, vou contar lá, é pra contar tudo? O programa não vai acabar. Vamos ter que contar aí algumas histórias. O programa não vai ter um ano de amanhã. A gente resume, a gente resume. Faz um resumão. Vamos pincelar o principal aqui. Faz um resumão. Arthur Henry, DJ desde 1988, profissionalmente, ou não? Não, DJ desde 88. Em 88 eu já comecei a fazer bailinho, vi um certo pulando numa casa noturna, que a gente vai entrar aqui na história. Aquela mesma história de quase todos os... Sim, sim. Aí depois... O alguém se inspirou, falou, quero fazer isso. Exatamente, vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí e depois comecei a ganhar os disquinhos da família, da minha mãe, do meu pai. Aí comprei um equipamento cedo, as BDs, famosas BDs. Já tive a toca-disco de madeira também. Não sei se era de madeira é a... Garraide. Garraide. Não sei se era garraide, porque a minha era preta. Eu lembro que tinha até contact, cara. Tinha até contact no passado. Tinha uma Sony de verde madeira também. É, mas era de madeira com um pitzinho assim também, um girador assim de mim. Eu tinha uma de madeira, também não consigo lembrar a marca. Eu também não lembro a marca da minha. Era quadrada. É, a minha era quadrada. Nossa, tinha um papelão embaixo, era totalmente artesanal. Acho que dava um microfone isso aí, hein? É tudo velho. É aqui, ó. Agora é papo de velho nesse vibe aqui. É tudo monstreio aqui, mano. Com quantos anos você tava quando você começou? Doze, cara. Doze anos? Doze pra treze. Mas doze anos você já sabia que ia ser DJ? Cara, foi assim a história. Vou resumir. Minha família sempre gostou de música. Minha mãe tocava violão. Isso eu fico sabendo também não faz tanto tempo. Ah, tem aí uma denharzinha ali. Tem. Tem meu pai que sabia tocar, meu pai é falecido, sabia tocar flauta e gaita de ouvido. Ele não sabia uma nota musical. E eu lembro de um bebê, moleque, criança, seis, cinco anos. Eu lembro que eu não conseguia dormir sem ter um radinho de música tocando no ouvido. Então a música... Era um radinho. Era um radinho. Você não ouvia a M, era a FM. A M e a FM, por que que pareça. Eram os dois. Eu ouvia a música, direto. Eu não conseguia dormir sem. Então a família já foi influenciando, né? Meu pai... E tinha duas influências, né? Duas influências. Meu pai ouvia rock progressivo, Pink Floyd, The Police, E.E.S. Tinha disco em casa pra caralho. Tinha. E minha mãe era party pop, popular. Também a Rádio América. Rádio América. Então o Roberto Carlos, Didi Magal. Então eu tive as duas influências, a popular e a de rock progressivo. E ao mesmo tempo no rádio eu ficava ouvindo... Era começo dos anos 80. Então eu ouvia a Tonton Club. Tanto é que eu trouxe os compactos. Não são os mesmos que da época se perderam. Mas eu recuperei. Eu trouxe os compactos até da primeira música que minha mãe me deu, o disco. Aqui nos anos 70. Você lembra exatamente a primeira música? Lembro. E essa aqui? Era essa aqui, Newton Family. É que tem qualidade também. Os um vai ser parte do set, mas essa música aqui é meio Pony M, meio... Como se fala? Village People. Ó, vamos ouvir. Essa pegada aí. Primeiro compacto, cara. Uma loucura. Não vale zoar, e a música é meio tosca. Você tocaria isso aí hoje no set ou não? Ah, eu acho meio difícil. É, o Sidney Magal. É meio Sidney Magal. É, tem uma influência meio latina, meio Santa Esmeralda. É, é Santa Esmeralda. Mas legal. Esse disco você resolveu guardar por ser marcante? Sim, algumas... O Tonton Club, Genes of Love, que até trouxe aqui, ó. Esse aqui é da época mesmo. Opa, fura aqui. Opa, esse aqui é da época mesmo. Esse é o disco que você tinha? Esse eu tinha mesmo. Olha que bacana isso aqui, ó. O Genes of Love eu ganhei também na época. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Na câmera ali em cima. Então eu guardo com carinho muito grande esses compactos. Não toco mais, né? Eu toco com 12. Nas festas, nos eventos eu faço com cerato e tal, normal. Mas esses disquinhos compactos eu guardo com carinho. Muito legal esse disco aí. Quantos anos tem esse disco? É de 81, né? Genes of Love é de 81. Olha, aqui no disco a gente sempre tem aqui a... Tem a data aí? A data é de 81, produzido em 1981. 81 é pelo pessoal do Talking Heads. Isso, ó. Pela Side Records Company. É, é o Talking Heads do Dr. Globo, é uma dissidência do Talking Heads. Que legal, hein? Você tem uma... Você curte esse relance de vinil? Você mantém a traição vinil ainda ou não? Mantenho, mantenho. Coleciona. Eu compro até hoje, tenho um bocado de disco lá em casa ainda, não é um vício. Você sabe bem. É um vício. É um vício. É um vício danado isso aí. É, a gente gosta. A gente gosta, compra, quando dá, quando não dá, se divida. Não, não. Não, vou falar de divida que você é o terror, né? Mas realmente eu gosto. Curto bastante, mantenho os discos em casa lá. Como eu mudei recentemente pra cá, eu morava na Moca, eu tô perto aqui do canal, no Cangaíba. Cangaíba. Tô morando no Cangaíba. Cangaíba. Isso, agora é DJ de vez. Então, é, tu fala, tem essa fama, né? O Cangaíba de DJs, né? Tudo que eu fiz, que eu acho que Cangaíba, ela tem um, tem raizada, alguma, alguma coisa que transforma o fulano em DJ. É um retuto. É, então eu acabei vindo pra cá, não é só coincidência, porque eu sou da Moca, eu sou o Moca Belo. Morei dos meus 40 e talalala, não vou falar dos meus 40 e talalala. Ah, escondendo a idade, ó o chave, ó. Os meus 40 e talalala, 35 da minha vida foram no Moca. Então, é... A Moca é um capítulo especial na sua vida. Sim, sim. Tanto é que eu ser DJ tá ali. Tá ali. Tá ali. Então, você vai falar como foi tudo isso aí. Você separou o que pra nós aqui? O que você separou? A gente combinou que é o revival, tá? Sim, sim, com certeza. Eu vou, pra quem lembra, fui DJ da Archote durante uns 4 anos, 4 pra 5 anos, final dos anos 90, virado dos 2000, né? É. A Archote Arikanduva é uma casa que teve 5 filiais, né? Começou lá na Moca, na Paz de Barros, mas teve em Moé, lá no Duapuera, teve na Arikanduva, né, onde eu toquei, teve vários, na Vila Formosa, se não me engano, teve 5... Quantas pessoas cabiam nessa casa? Ela era 3 andares, essa ideia que eu tocava na Arikanduva eram 3 andares. Então, a parte de cima lá, que depois dos anos 2000 fizeram um karaokê, a parte de baixo era a pizzaria, e embaixo a pista de dança que eu tocava. No total, acho que a casa cabia umas 1.200, por aí. E tocava pra 1.200? Não, tocava pra baixo lá, cabia umas 200, 300 pessoas ali embaixo na pista. Mas a casa, a lotação máxima. Mas a lotação máxima era 1.000 e pouco. Legal. Era bem legal, tocava... Ali eu podia experimentar de tudo, tocava de tudo pouco. Que ano foi isso? 99, de 99 até 2004, mais ou menos, 2003. Aí, em 2005, fui convidado pro DJ Nilo, Nilo Lopes, que tocou no Subway e tudo, o Brodezão, pra tocar no Papagaia Vintém Santana ali. Fiquei com ele um tempinho também. Foi uma época bem legal. Você viveu bastante com o... Viveu e vive com o DJ? Com o DJ, com o musical, sim. A minha maior renda, digamos assim, ainda é na TV, na parte de produção musical, que é o trabalho na Fazenda, pra quem não sabe. Você faz a programa Fazenda, você é o DJ lá e produtor musical. Eu sou o DJ e trabalho na produção musical. O que que faz o DJ da Fazenda? O DJ da Fazenda toca de tudo pra 16 negros. A pista bombada lá são 16 pessoas. Só que é igual o Big Brother, você sabe bem? É uma pista bombada, 16 pessoas. E aí o cara vai diminuindo, aquela semana vai eliminando um. E eu toco de tudo. É aquela experiência de baileiro que a gente tem. Tocar de música de eletrônico a funk. Infelizmente é isso. É o que a gente toca em eventos. Eu faço muito em eventos também ainda. Cooperativo, casamento, aniversário. Então é o que a gente rola lá na Fazenda também. E na parte musical, de produção musical, aí a gente bota o gostinho pessoal ali. Mas coisas que casam com a cena que tá rolando. Entendi. É bem bacana. Então lá na Fazenda você toca de tudo. Sim. É difícil de tudo. É estranho falar que você toca na Fazenda, que eu começo... Fazenda da Record. Eu começo a imaginar os cavalos dançando nas vistas. Imagina só. Fazenda da Record. Tocar na Fazenda, toca o Sina aqui, pô. Plim, 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 plim. Mas a história de produção musical veio antes disso. Vem desde a área do SBT e da Casa dos Artistas. E pra tocar na Fazenda você teve que carregar essa bagagem toda. Influenciou ou não? Sim. Na verdade a história vem desde 2002, né? Quando... 2001 teve a Casa dos Artistas, né? Aquele sucesso todo. Mas você não trabalhou na Casa dos Artistas? Trabalhei. Trabalhou? Trabalhei. Mas a Casa dos Artistas era no Silvio Santos, pô. Sim. Eu comecei lá, em 2002. Na Casa dos Artistas? Na Casa dos Artistas. 2001... Você foi tocando como DJ? DJ tá por produção musical também. Foi assim, é o seguinte, contava resumidamente. Em 2001 o programa estreou, o Casa dos Artistas, né? E aí tinha só uma produtora musical, que é a minha ex-chefe, chamada Laura Finocchiaro, a cantora. Eu que eu conheço de produção musical, eu devo a ela. Hoje ela tá morando lá no Rio. E ela fez o programa sozinho. É uma loucura trabalhar... O pessoal pensa aqui, né? Mas é uma loucura trabalhar com produção musical em TV. A gente... Não é só colocar a música no ar, o que tá rolando na cena. Vem pesquisa, vem edição, a gente sonoriza vinhetas. Tem muita coisa envolvida. Aí fora mandar a lista pro E-Card, né? Que a gente sabe bem, tem que mandar tudo que a gente toca. Então é um trânsito muito grande. Então a gente... Ela tava sozinha lá, fazendo o programa. Eu tô com o Casal dos Artistas 1, ela fez sozinha. No finalzinho da Casa dos Artistas, um amigo meu, que trabalhou uns 15 anos no SBT, o Fábio, um abração do Fábio Augusto, que deve estar na Sintomia aí também, ele viu o desespero dela e falou, você precisa de ajuda, precisa de alguém pra te ajudar, pra te auxiliar, porque você tá sozinha aí se matando, trabalhando 24 horas por dia. Ela não saía da do SBT, da Casa dos Artistas. Só na produção musical. É, só na produção musical. Ela não saía, porque ela fazia DJ também. Além de trabalhar na produção musical, ela fazia DJ também. Então ela se virou sozinha, trabalhando 15, 18 horas por dia. Meu amigo falou, meu, vou te indicar alguém que eu conheço, que conhece música, pode te ajudar bastante nisso. Aí a partir da Casa dos Artistas 2, aí que já foi no SBT, porque a Casa 1 foi lá no Morubi, perto da casa do Silvio Santos. Aham, só um programa legal, hein? É, e aí a partir da Casa 2, que foi onde estreou a casa, mesmo complexo, onde tá a Casa dos Artistas até hoje, lá na Cidade Cianográfica, no SBT, foi quando eu comecei. A dali, da Casa dos Artistas, foi vários reais no SBT. A de 2002 a 2007. Então, mas assim, você que é o DJ, DJ gosta de tocar pra pista lotada. É, é uma experiência diferente. Aí você tá tocando pra mil, aí de repente você vai tocar pra 14, de gostos diferentes. É, tem que se virar no Steam, não é fácil não, não é qualquer um. Não é fácil. Não é qualquer um que faz isso. Rapidinho também, mas toca rapidinho não. Quanto tempo de música? Uma festa de... É um baile, é um baile, as festas começam 10 horas da noite, vai até 3 horas da manhã. Aí eles gravam todo, todo... Gravam, é a festa, por exemplo, na Fazenda é a festa na sexta, no sábado exibe um compacto, os maiores momentos. Ah, aí meu amigo... Mas a festa, quem assina o Pay Per View, coisa assim, assiste a festa inteira. Aí meu amigo que mora lá na minha casa, lá, o Marcelo Caminhoneiro, tá perguntando o seguinte aqui pra você. Aí como é que é? Aí você vê aquele monte de mulher lá, tudo pelado, tá? Ele não comprou. Ele não pode falar, é isso. Qual aqui o... O que que o contato estabelece? A gente não tem contato físico, a gente... A gente tá numa sala parecida com essa. Não, mas o que é que não aparece? Pô, o que é isso? É, ainda tem essa também. Eu fico num switcher, você sabe bem o que é switcher, que é um estúdio onde... É tipo aqui, você fica aqui? É um estúdio, eu tô vendo os monitores como a gente tá vendo aqui, vendo várias câmeras que estão focalizando eles na série. Aí você toca daqui? É, é isso. Olha aquilo, ainda tem essa ainda. É, não é tão fácil, não é tão fácil. Mas vamos aqui falar de música. Eu quero saber o seguinte, a primeira grande música da sua vida, o que que despertou a vontade... Qual foi a música que despertou o interesse pra você? Fala assim, pô, que música legal. Como é que você sente o feeling? Então... Como é que você pegou o feeling pra ser DJ? Porque o DJ não é só pra mim ficar tocando. Não, é difícil explicar. Mas tem uma música ou não? Não, tem várias. Na verdade, assim, como eu falei, você falou isso da minha mãe e do meu pai, eu fui ouvindo, querendo saber o nome das músicas. Quando eu tinha 86, quando eu tinha meus 11 pra 12, eu ouvi uma novela na Globo, chamada Celo de Pedra, e a trilha sonora internacional me chamou a atenção. Qual era a música? Eu trouxe o 12 aqui. É isso aí. Agora é assim. Mata a cobra, mata de novo. Eu trouxe o 12 aqui. Mata a cobra e quebra o pau. Pega aqui, Tom Hopkins. Aê, aê, caramba. Sandra Maria Madalena faz parte dessa trilha. Opa, tá linda, hein? Eu adoro, hein? Eu gosto mesmo. Faz parte dessa trilha sonora dessa novela. Eu ouvi e falei, mãe, me compra esse disco. Me compra esse disco que eu quero. Ai, eu never vi Maria Madalena. É, me compra esse disco que eu quero. Por que ela não queria ser a Maria Madalena? Ah, eu não sei. É coisa da Sandra. Pra quem não sabe, é uma curiosidade musical. Eu sou meio nerd. Você estuda, você, geralmente, quando você pega um disco, você estuda tudo? Eu gosto de saber pro doutor, eu gosto de saber onde que vem. Eu sou meio chato quanto a isso. A Sandra, o marido e ela, são o enigma. Sabe o enigma do Sadness? Aham. São eles. São eles? Ela e o marido, Michael Crito. É por isso o enigma, né? Porque eles não aparecem. É, exatamente. Então aquele sucesso do enigma em 91, né? Tá vendo a galera que estuda jornalismo? É, é. É, é. Comunicação social. Ah, indústria cultural. Sabe aquela aula chata que você tem na faculdade de indústria cultural? Então tá aqui um pedacinho dela. É isso, é o enigma. É, eu não sabia que sua história é desse aí, não. É, a Sandra e o marido. E é nacional esse disco. Esse doze é nacional. Esse doze é nacional. De boa qualidade. Eu não achei em casa. Eu tenho o doze internacional, mas eu não achei ela. Então vai essa aqui mesmo. Coloca um pouquinho aí pra gente sentir o drama da bagaça aí. Alguma pessoa tava ligando aqui, a cabra. Isso é musicão. Isso é musicão. Eu lembro disso, hein? Quem dançava isso na novela? Francisco Tonto? Não. Francisco Tonto é a primeira edição. Essa é a segunda, a segunda versão da Selva de Pedra é a Fernanda Torres e o Tony Ramos. Tony Ramos, aquele penudo. É o outro, né? Eu lembro, engraçado, eu lembro, eu nunca fui no Veneiro, não gosto. É um free boy agora. Eu nunca fui de novela, não gosto. Mas naquela época eu era moleque, assistia e a música, a trilha sonora, me chamava a atenção. Ela falou, minha mãe, compra o disco pra mim, o Internacional, ela comprou. E não tem só essa. Tem patch of boys, mas tem girls lá. Tem propaganda, duo. É uma trilha sonora bacana. Olha só. Esse sônico, tem um pack de danção. Tem um pack de danção, Léo Baird? Essa música aí. Calma, Léo. Vamos fazer o que eu atira as duas, Léo. Não, mas tá separado lá no meu carrinho. É? Tá, é. Eu tenho esse misto lá. Depois a liga, se você tem já ouviu. Eu devo ter dois desse lá. Depois você precisa dar uma olhada lá. Eu tenho dois também. Eu caí na correria, achei no Nacional lá. Mas eu tenho também. Eu vou sair de festa mais também, eu vou dar uma faxinada lá no Marinho. Opa, bacana. Vamos fazer o seguinte, o papo tá legal. Vamos dar uma olhada aqui no Zap Zap. Caraca. Ah, eu trouxe CDs também pra sortear. Trouxe CDs pra sortear isso? 7 mil. O Tueninha vai olhando aqui no telefone. Alguém ligou aqui, meu. É super chato, a gente não conseguiu atender. Vou pedir desculpa. Porque a gente atendeu e segurou pra tentar falar. Pra não cortar o entrevistado atendendo, senão fica uma coisa meio chata. A gente dá um tempo. Se quiser ligar novamente, aproveita agora aqui que a gente vai atender o telefone do Revival. Que é o número... 973196040. Liga, ó. Tem CD do Arthur N, ó, pra sortear. O Arthur vai sortear aqui dois CDs. Tem, tem um com sets meu, um de Flash House, Flash 90, e outro de House Music Soulful. Aproveita, porque o CD tá indo embora também. Então aproveita pra ganhar um agora, já aguarda também. CD personalizado. Do jeito que a tecnologia tá, não vai ter mais nada pra tocar daqui a pouco. É verdade, é verdade. Ó, aqui, ó. Com certeza. Aqui, ó, na prática do elemento, ó. Aí você puxa aqui, ó. Taca a fotinha dele, ó. A foto do elemento aí. Homem Galã, tal. Homem Galã. Aqui, ó. Nos toca-discos. São músicas mixadas aqui. Isso, são dois sets que estão ainda gravados. Sets gravados. Bacana, hein? Pra você colocar no carro, colocar em casa pra... Enquanto estiver fazendo, tá aqui na limpada. Isso, é. Vai ligando de novo aqui. Vamos atender rapidinho. Alô? Alô. Alô? Alô? Opa. O que? O que fala? Opa, aqui é o programa Revival. Você tá falando agora com o DJ Wininha, aquele que pode trazer emoção pra sua vida. Pode falar aqui, Dão. Beleza, Wininha? Opa. Beleza. Tá aqui eu, o Léo Bayler, e o nosso convidado DJ Arthur Henry. É isso aí. Você é quem? Já tô na escuta, tô ouvindo já. Opa. Seu nome você fala de onde? Guarulhos. Guarulhos. Alô, caravana de Guarulhos. Qual que é o seu nome? Gilson. Oi, Gilson. Gilson. Tudo bem, Gilson? Beleza. Opa. Eu acho que o Gilson, ele ligou que uma vez eu tava sozinho, que o Wininha não tava no dia, ele chegou um pouco mais tarde. É você, Gilson? Você já participou alguma vez, Gilson? Foi logo no começo. Os primeiros programas. A última vez eu tinha pedido, né? Você fez um pedido aqui, é isso? É. 101. É... É, acho que é 101 Along. Ah, Just a... Ah, 101. Just as long as I got you. É, Just as long as I got you. Isso aí. É um bacon. Isso, da... Tocou muito com o Ricardo Guedes. Isso, que faz parte do... É música do... Disco da Contramão. Disco da Contramão. Faz parte da... Isso. Ah, muito boa a música. Você ia na época da Contramão? Você chegou a curtir ou não? Não, eu venho só na Contramão, só. Curso ela. E você curtiu o que antes? Contramão, Guarulhos, o que mais? É, Guarulhos, o Massa Rara, Casa do Som, Alta Tensão. A galera aí do Paguá. É. A turna do Paguá aí, hein? Grande Paguá. Conhece o Paguá? O Paguá domina aí, Guarulhos, cara. É outro pilhozinho aqui, né? A galera. Isso mesmo. E você ligou aqui? Você conhece o Arthur Henry? Lembra dele? Já ouviu tocando em algum lugar? É muito fechado o som. Fala pelo telefone, Gilson. Esquece um pouquinho do monitor. Fala direto pelo telefone, você consegue nos ouvir. Melhor. E aí você consegue falar melhor. E a gente também ouveu você melhor. Melhorou? Agora sim, melhorou. Isso. Você consegue ouvir a gente por telefone. É tipo o esquema da rádio. E você ligou aqui pra gente? Quer falar com alguém aqui em especial? Ou ligou pra pedir uma música? Não, apesar de dar uma base em você três aí, eu falo que o programa é 100% Flash. Ah, que legal. Bom, valeu. É um programa que conta a história, né? Como a gente traz muito DJ velhinho, assim igual a gente, aí a gente faz muito do passado. Fica um programa de passado. Mas também aqui tem o Sexta Flash, que também toca só Flash House também. É um programa bem legal de sexta-feira no canal do DJ. Exatamente. Até eu sei se você lembra o Linha C. Eu acabei encontrando a música. Acabei encontrando. E encontrei o disso também que eu também tinha em casa. Você também participou da pesquisa lá, né? Isso. Ah, legal, Gilson. Você já tem uma caneca do canal DJ ou não? É. Ainda não. Não? Então é o seguinte, ó. Não. Pela participação, a gente vai te dar uma caneca do canal DJ pra você beber, ó, o seu... Sua bebida predileta na caneca. Toma uma cervejinha, Gilson. Gilson. Toma uma cervejinha, Gilson. Opa! De lei. Então você ganhou a caneca aqui, ó. Ó, você ganhou a caneca, você pode retirar essa caneca lá na DJ Band. Isso aí. Sabe onde fica a DJ Band? Sim. Dá uma olhada na internet, DJ Band, dá um toque lá pro Murilo. Retira essa caneca lá, porque a gente vai deixar seu nome lá. Você acaba de ganhar a caneca do canal DJ, o som que você vê. Tá bom? Ok. Opa, valeu, Gilson. Quer mandar um abraço pra alguém? Despedir aí? De que forma você quer se despedir? Um abraço pra vocês, com o Cleber, com o Tom Rob. Legal. Mandado aí. Tá bom? Ok. Obrigado, um abração. Valeu, Gilson. Valeu, Gilson. Fala. Meu querido, já separou aí quem você vai tocar? Já, já tem aqui umas coisas que eu vou tocar. O que nós vamos tocar aqui? Olha, eu vou ter umas coisas da minha época do Archote, final de 90, começo de 2000, que eu vou rolar aí. Então, põe aí o disco. Pode ser, então vamos lá. Bom dia a todos aí, do canal DJs, que estão sintonizados. Grande Wilinha, grande Léo Bayler, Del, tamo junto. Nenê, Arena DJs. Tamo junto aí, sintonizado. E Arena também tá retransmitindo vocês aí. Ah, legal, Arena DJs. Tô formatando aqui meu notebook, mas logo mais tô trocando ideia com vocês. Tô aí no chat. Vamos dar um toque pro pessoal, galera, aí. O Del, ele não tá fazendo o programa com a gente, ele tá tendo um compromisso e não tá fazendo o programa com a gente. Só de sexta, o Delzinho tá na sexta e tá com o Tom Hopkins na terça, com a gente ele não tá. Então, quem é o nosso produtor agora é o Idomix. Idomix, o cara que tá aqui. O Idão que tá aqui. E toca muito de sexta-feira amanhã, ele tem um set dele especial. Então, o pessoal do chat quer perguntar, vai perguntar pro Idomix. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Parece o Delzinho do canal, mas é o Ido que tá aqui no chat com a gente. Olha só. O nosso produtor. O Arthur tá separando o disco aqui, ó. O DJ Digão tá dizendo, mandando um abraço aqui pra você, Arthur, dizendo que o Henry é uma biblioteca ambulante. Imagina, que é esse abraço, Digão? Esse tem história também, esse tem história. É muito legal também, ó. Valeu, Digão, um abraço. Muito abraço, Digão. Combinamos, dia 30 de agosto, vou estar lá no cafofo dele lá, o Turntable. Turntable e ele tem dois programas de quarta-feira lá, bem legais. Bem legal, bem bacana. O Antable e o Crossover. Isso aí. Tá pronto aí? Valeu, Digão, um abraço. Tá aqui também um abraço do Barroca. Grande Barroca. Também tá aqui na massa. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, Léo Baird? Vamos de música, não. Quer fazer alguma pergunta ou faz a próxima? Não, vou fazer depois da próxima. Ok. No próximo bloco eu faço a minha pergunta. Enquanto isso o diretor vai entregar o satélite. É isso aí. Vamos lá. Certo.